Ele é bem facinho, o papai falou A casa do meu tio ia pra lá E a gente tá vindo pra cá E lá na frente vamos pegar a parte de mata E vamos prosseguir Começando mais um vídeo Agora a gente vai na Betel, não é, mãe? Com um banhozinho e aí a gente vai gravar Tudinho pra vocês Betel Ele foi do aniversário de dois anos lá Olha a frente da casa do meu tio Assim que vai ser a minha Cheia de flores Pra dele E aí E aí Seu aniversário, né, filho? Eu não vou porque é assim. Eu posso me afogar. Bloguei as imigrantes. Cada vergonha que eu passo que eu vou com vergonha. Ó, o Tidio vai rimar. Vai para lá, ó. Quelquem lato. Ai, três meses. Quão corresponde? e aí é um eu 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 E aí, você gostou, amor? Tete, Tete, tá chamando o senhor, Pê. Chamando o vovô. E aí, você dá garante ainda, mais uma aventura, fazer uma trilha? Não. Tem uma trilha especial ali. Não, não é demais. Você vai parar lá no Tom. Topa? Não, não é demais. Não, não é demais. Bora, tá fazendo uma trilha? Agora eu não tô. Aguenta ainda, meu filho, alguma coisa? Bora trilha, pô, não é mata, não. Bora, bora. Bora, bora. Filmando, filmando. Diz que a gente vai fazer uma trilha agora. Fazer uma trilha agora. Então, você vê que eu seguro, eu tô descalço. Ai, pra lá, meu lindo, é pra lá. Olha só. É uma trilha super... Cadê a foto dele, tem? Tá, meu amor, sim. Tá bom, eu consigo um docinho pra você comer. A trilha é bem facinha, o papai falou. A casa do meu tio é pra lá e a gente tá vindo pra cá. Graças a Deus. Nós, Amazonas, Brasil. Cara, eu tô subindo a ladeira. Olha o tamanho dessa montanha. A trilha começa com essa ladeira. A trilha começa com essa ladeira. A trilha começa com essa ladeira. E vamos pegar a parte de ramal. E lá na frente vamos pegar a parte de mata. E vamos prosseguir. Fique de olho aí que vocês vão ver. Vão ver como é legal. Vamos nessa. Aqui não precisa fazer cardio, não. O exercício é aqui. Só caminhar na natureza. Na verdade, precisa fazer cardio antes, que é pra não morrer na hora, né? E aí, né? Bom? Que vida. Que vida. Pensei que tava ruim a estrada. Agora é o mato. Abre o braço. Ei! Bora. Qual caminho nós vamos pegar? Esse aqui ou esse? Vamos pegar o caminho que vai pro nosso destino. Eu acho que é esse aqui mesmo. Porque é... É de jeito. É. Tudo pra mim. Tem um mapa aqui que a gente tá. É... O caminho certo. O mapa de... Tem uma área preservada. Tem um animal que tem. Quem tá gostando da trilha? Ai, é um cachorro. Bora. Tem uma trilha que nem... Sei lá, né? Aquele pessoal que faz a ponte. Pra gente fazer a trilha na ponte. Eu tô no meio do mato de verdade. Segurando a... Segurando a cria aqui. Porque a gente tá... Tipo assim, bem na beira do pré-espície. Eu tô querendo embora. E aí, eu tô meando. Depois de uma grande briga, nós encontramos esse Esse foi o vídeo de hoje, finalizar aqui nesse lugar lindo Não esquece de comentar, curtir muito o vídeo e compartilhar com quem você acha que vai amar esse vídeo A trilha foi maravilhosa, a gente cansou bastante, eu cansei bastante Foi diferente, né? Não é acostumado a fazer isso? Bray, gostou? Tal, tu gostou? Sim, faz a mesma Tal, gostou Tu gostou? Hum, gostei Agora a gente tá aqui descansando um pouquinho e a gente vai já pra casa Será que a gente precisa fazer cardio hoje? Cardio? Não precisa não, não precisa não Foi o vídeo de hoje, muito beijão e até o próximo vídeo Fui! Fui!